E aí galera, tudo beleza? Eu sou Rogério Carvalho e esse é mais um vídeo da série Rogério Carvalho Responde. Nessa série eu respondo os comentários de vocês. Então vamos lá, direto para os comentários. Vem comigo. O primeiro comentário é do Jadson. Ele fala, Rogério, parabéns pelos vídeos, está ajudando muito. Obrigado Jadson, que bom que você está curtindo o conteúdo. Não deixe nunca de comentar e compartilhar, ok? E curtir também, claro, né? É fundamental. O próximo comentário aqui é do Gerson Camargo. Ele diz, Me tira uma dúvida. Na hora de dar mais ganho na hora do solo, é melhor usar o pedal do solo ou colocar o compressor ou o boost? Ou deixar o efeito com volume geral um pouco mais alto? Qual a forma para não perder a qualidade do som e destacar a guitarra no solo? Bom, Gerson, é o seguinte. Na verdade, existem duas coisas diferentes aqui. Uma coisa é você destacar a guitarra aumentando o volume do seu solo em relação à base. Isso é uma coisa. A outra coisa é você ter mais ganho na hora do solo. Então, você precisa ter bem claro o que você quer. Se é ter mais ganho na hora do solo ou ter mais volume. Bom, se for ter mais ganho, você pode usar tanto um compressor, quanto um pedal de buster clean, quanto um overdrive, um pouquinho de distorção. Tá? Todos os três vão te ajudar a ter mais ganho, mais sustentação. Mas se você quiser mais volume, aí você tem que mexer lá no volume do pré-ampre na hora. Digamos que você coloque lá no som de base 50 e na hora do solo 55, tá? Só para dar um pouco mais de volume, tá bom? Valeu? Espero ter te ajudado. Então, o próximo comentário é do Gerson Camargo. Novamente, ele fala. Olá, Rogério. Obrigado pela atenção. Sempre nos seus vídeos. Valeu, Gerson. Estou sempre respondendo os comentários de vocês, tá? Então, comentem sempre. A gente manter sempre esse diálogo entre as partes, tá legal? É isso que é bacana aqui no YouTube. É você poder ter esse contato direto com as pessoas que assistem os seus vídeos. Isso é bom demais. O próximo comentário aqui é da Presidenta Dilma Rousseff. Eu nunca imaginei que a Presidente ou Presidenta fosse ser escrita aqui no meu canal, né? Mas ela tá aqui. Ela disse o seguinte. Aí sim, professor. Show de bola. É a medida que ela gostou do vídeo pelo comentário, né? Valeu, Dilma. Estamos juntos aí nessa luta aí pelo... Pela justiça, né? Seja feita pelo impeachment ou pelo não impeachment. Seja feita a justiça, realmente, tá bom? Vamos lá. Continuando. O próximo comentário é do Matheus Teixeira. Ele fala... Boa tarde, Rogério. Primeiramente, muito obrigado pelas aulas de criar times. Você tá me ajudando muito. Então, eu tenho uma esponha e estou com dificuldade de fazer um time do You Give Love a Bad Name, do Bom Job. Aquele que ele usa na intro. Por favor, poderia fazer uma aula ensinando como montar esse time? Obrigado desde já. Pois é, Matheus. A questão aí é o seguinte. O Ritzambora usa, naquela introdução, um pedal talkbox. Infelizmente, a EMA25 não tem esse efeito. Então, não é possível a gente fazer uma coisa igual, digamos assim. O que nós podemos fazer, na verdade, é um quebra-galo. Ou seja, você pode tentar simular o talkbox usando o próprio Uaua da vida ali. É claro que não vai ficar igual, mas dá pra fazer, assim, parecido. Então, dá uma sacada nesse timbre, que eu vou deixar o link aqui em cima. Que é um timbre que eu fiz inspirado no guitarrista dos anos 80. E o Sambora é um guitarrista que surgiu nos anos 80 também. E pega esse timbre e coloca o Uaua junto, que eu acho que vai rolar. Tá bom? Valeu! O próximo comentário aqui é do Alan Lima Santos. Ele fala o seguinte. Topo seus vídeos. Deixa eu perguntar. Estou usando o modificador Lex, que é o único que tem na igreja. E o som é muito feio. Não dá muita definição nos sons com distorção. Feio demais. Queria saber se você acha melhor ligar em linha ou ter alguma dica de regulagem para arrumar essa distorção. E os outros timbres ficam bons. Só a distorção aqui fica meio feia. Valeu, abraço. Alan, é o seguinte. Primeira coisa. Tenta ligar a sua pedaleira pela saída fones nesse amplificador. Agora, se isso não resolver, não ficar bom, liga em linha. Porque essas pedaleiras, na verdade, são criadas para ser usadas em linha mesmo. Então, o melhor jeito, a forma como eles funcionam melhor é em linha. Mas tenta ligar a saída fones no amplificador. De repente, você fica satisfeito com o resultado. Tá bom? Valeu. O próximo comentário aqui é do Eduardo Bizarro. Ele fala o seguinte. Cara, não consigo instalar o Windows XP. Toda vez que falha nessa tela de driver, mesmo eu fazendo o procedimento que você especificou, tudo na ordem. Meu Windows é 32 bits igual ao driver da voz especificado no site. Sei lá. Tem que baixar algo mais? O tal driver, ASIO? Olha, Eduardo, se você está baixando um driver específico, ou seja, você tem que baixar um driver para o Windows XP, que seja 32 bits. Se for 64, vai dar erro. Então, vê lá direitinho se o driver que você está baixando é do Windows XP e se é 32 bits. Tá? E tenta de novo para ver. Porque não tem outra coisa para dar problema. você não tem que baixar o driver ASIO, não. Tá bom? O driver ASIO, na verdade, é mais utilizado para quem usa... instrumentos MIDI, né? Nesse caso aqui, não tem tanta necessidade. Tá bom? Entra lá de novo. Vê direitinho se o driver está certo. Tá legal? Valeu. Ok. O próximo comentário é do Bruno Bonfim. Ele fala... Rogério, beleza. Logo, logo estarei gravando um vídeo com o seu tigre. Legal, Bruno. Acho isso muito legal. Eu queria até aproveitar aqui a situação para lançar uma campanha. É o seguinte, eu quero que a galera aí, os inscritos, gravem vídeos usando timbres que eu criei aqui no canal, que eu te ponho vídeos aqui no canal. Faça um vídeo com esses timbres e mandem os links para mim. Eu vou escolher os melhores vídeos, né? E vou postar no meu canal. Tá bom? Quero contar com vocês, então. Não se esqueçam. Gravem vídeos com os meus timbres e me mandem os links. Eu vou divulgar aqui no canal os vídeos mais legais que eu achar. Tá legal? Conto com vocês, hein? Vamos lá! E o último comentário é do Lucas. Lucas fala o seguinte. Rogério, o modificador daqueles com vários botões ajuda a tirar um som melhor? Ajuda a tirar melhor ainda o som de guitarra com a minha 25? Lucas, isso é uma ilusão. Na verdade, o ideal seria que você tivesse o modificador com menos botões possíveis. Por exemplo, o ideal mesmo seria uma caixa ativa, daquela que você só tem o volume. Assim, ela não vai interferir na equalização que você vai pré-definir na minha 25 e no próprio timbre da sua guitarra. Então, quanto menos equalização, melhor. Mais natural vai suar o som da sua guitarra. Então, o legal e o recomendável é que a gente sempre é evitar exagero nas equalizações. Equalizações exageradas ou equalizações sobrepostas. Então, o ideal é que nós usemos mesmo o flat. Porque o flat é que vai dar o som mais natural do seu instrumento. Imagina, você gasta aquela grana no seu instrumento e você gosta do som do instrumento. E na hora de equalizar, você encharca com médio ou com grave ou com agudo. E acaba por descaracterizar o timbre da sua guitarra. Isso não é legal. Então, o flat é bom por causa disso. Porque o flat é a equalização que vai menos afetar o resultado final do seu timbre. Tá legal? Então, galera. Eu encerro por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um curtir aí. De compartilhar. E de comentar sempre, porque eu estou sempre respondendo os comentários de vocês. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!